Isso foi só mais uma dose de desilusão Pro meu coração que já tá chapadão Tudo que eu quero é que Deus te acompanhe E não precisa voltar não Isso é errando que se aprende, agora eu tô formado Nessa sua faculdade de brincar com sentimentos Você quebrou meu amor em capos afiados Se vier falar comigo vai perder seu tempo Falando em perda de tempo Você foi a maior que um dia eu já conheci Analisando todos os nossos momentos Agora eu vejo quanto era melhor guardar meu tempo pra mim Como assim, como assim, como assim, como assim Posso criar mulher que eu quiser do lado e mesmo assim Me sinto melhor sozinho Então Kika, senta Que eu não vou me apaixonar Então liga e chama Que eu já tô vacinado contra o seu linguajão Kika, senta Que eu não vou me apaixonar Então liga e chama Que eu já tô vacinado contra o seu linguajar Liga, senta, que eu não vou me apaixonar Então liga, então chama Que eu já tô vacinado contra o seu linguajar Então liga, senta, que eu não vou me apaixonar Pode ligar, pode chamar Que eu já tô vacinado contra o seu linguajar Isso foi só mais uma dose de desilusão Pro meu coração que já tá chapadão Tudo que eu quero é que Deus te acompanhe E não precisa voltar não Isso é errando que se aprende, agora eu tô formado Nessa sua faculdade de brincar com sentimentos Você quebrou meu amor em cacos afiados Se vier falar comigo vai perder seu tempo Falando em perdas de tempo Você foi a maior que um dia eu já conheci Analisando todos os nossos momentos Agora eu vejo quanto era melhor guardar meu tempo pra mim Como assim, como assim, como assim, como assim Como assim, como assim, como assim, como assim Posso ter a mulher que eu quiser do lado e mesmo assim Tudo melhor sozinho Então quica, senta Que eu não vou me apaixonar Então liga e chama Que eu já tô vacinado contra o seu linguajar Quica, senta Que eu não vou me apaixonar Então liga e chama Que eu já tô vacinado contra o seu linguajar Quica, senta Que eu não vou me apaixonar Então liga e chama Que eu já tô vacinado contra o seu linguajar Então liga e chama Que eu já tô vacinado contra o seu linguajar Que eu já tô vacinado contra o seu linguajar Que eu já tô vacinado contra o seu linguajar E aí